Música Todos os alimentos necessários para se ter saúde completa estão nos quatro grupos, nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes. Encontram-se todos os alimentos alimentares de que necessitamos se viermos ao Senhor em simplicidade de mente. Ele nos ensinará como preparar alimentos saudáveis, livres da contaminação de alimentos cárnios. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 363. Música